Tô no contêiner Tô no contêiner Não esquece de mudar pros singles Puta pra ficar Aqui ó, nossa é tanto negocio Já tão matando Vocês pararam Tô no contêiner pra parar Romão morrendo em 3 2 1 Ai, eu roubou o negocio Tô certinho Tô Ok, eu realmente vou colocar um scopa no meu presente Dá o deploy do meu UBP Dá o deploy do meu UBP Dá, mas eu não vou funcionar Vamos Tá Mano, funcionou Boa legal Funcionou Matei, matei 3 fotos, sei lá Mano Peraí Peraí Porra Ninguém tem uma granada ali? Não Que que eu fiz? Peraí Que que eu fiz? Peraí 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 Mas nós convidamos que todos nos serviremos de pistolação. Puxa! Não parça! Não parça! Continua apoiando! Não parça! Continua apoiando! Não parça! Puxa! Vamos fora! Vamos cumprir os terroristas! Oh! Fantástico! Obrigado! Eu passei correndo por uns 4 inimigos. Ah! O que é isso? Eu estou ao lado de um inimigo! O chão é lava! Yeah, support on Hell's main assault on the main gate. You want that? Let's make Papa Krolls. What the fuck? Look at his arm! Wow! 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 You're my friend! Fucked up! You're gonna get yoded! Nice! Nice! Keep pushing this! So these bots? Yep! There's no ultimo! Let's go! Cai! Nice! Nossa! P***! Qual foi? Qual a ultima? Ok! So if I get it then? Well... I don't think you're gonna be playing that much. Oh! I mean... Thank you, just fine. It's funny. It's still on Alpha. The fuck? Why are you Watt running like that? This is fast. Hey, look how... Look at his arm go back and forth. He's in the hills. He's on the Path! Uh 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 H Uh Huh! What? Right. 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 TheチャKids are爆開. Right! Where did we see this? The просто queen rounded. I think... Amiga? Not... Not they checked? não tem um cara ali tem um cara ali ai tá sem munição você precisa ficar com a lanterna ligada todo mundo está movendo o estereotipo em Deck 1 que merda eu vou pegar o carro, cara eu estou indo para Deck 2 nível 2 olha ali É porque você grudou a arma no corrimão Eu vou metralhar Vou cometer crime de guerra Eu vou municiar Eu cometi o crime de guerra Ai, é outro ali Ai, é você Eu errei